Não sei porquê, mas se isso acontecesse há uns um mês, um mês e meio atrás, eu ficaria com raiva. Mas agora eu tô até que me divertindo com o grupo dos crias, véi. Na moral, eu peguei tanto ranço com o grupo do paiol, que o grupo dos crias dá pra se tolerar. Gente, tá caindo o mundo aqui, onde eu moro, cara. Tá caindo o mundo mesmo, chuva forte. Então, se vocês estão ouvindo aí um sapo cantando uma chuva forte no fundo, peço perdão. Enfim, vamos pra mais um vídeo? Olha o pessoal lá brincando com creme, véi, creme solar. Só que deu um problema. Não é essa brincadeira. A produção avisou que poderia gerar punições, cara. Brincadeira com creme. E aí eles pararam, né? Tiveram que parar. A produção teve que se meter, que não tava parando, não. Já tinha acabado o creme e já iam pegar outro pra começar de novo, cara. Enfim, é brincadeira entre adolescentes e tal. Acredito que... Eu não vejo mais maldade no grupo dos crias. Acredito que a galera que era maldosa saiu. Simeone, Laranjinha, Jenny, Cariuxa. É isso. Enfim, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like. A gente volta mais tarde com mais vídeo. É nóis.